O que é que tem de bom em vir trabalhar às oito horas da manhã? Nem tive tempo para um café. Ora, não devia fazer isso. Você sabe o que dizem. A primeira refeição é a mais importante do dia. É, porque não estamos em casa a essa hora e a esposa se enche de suspeitas. O que é que você quer às oito horas da manhã? A audácia do Lou convocar uma reunião tão cedo. Não sei. Nem tive tempo de ler o jornal. Como vou saber o que se passa no mundo? Não faz mal, Ted. Mary Walsh resolveu ela mesma adotar o neném. Olhem só isso. Tive de me vestir tão sonolento que botei uma meia marrom e uma meia azul. Não se preocupe, Ted. É provável que tenha outro par igualzinho em casa. O que você quer? São oito horas da manhã. Engraçado. Bom dia, reunião. Todo mundo na minha sala. Um minutinho, Lou. Olha, olha pra isso. Eu calcei uma meia marrom e uma meia azul. Mas não estou preocupado. E sabe que estou? Vamos, pergunte por quê. Por que não está preocupado? Porque cada uma dessas meias é de um par. E tem o pé de cada uma delas lá em casa. A piada é da Mary. Muito bem, todo mundo ouvindo. O que eu tenho a dizer é muito importante. Prefiro contar antes do que ter de responder a perguntas que não. O que é, Ted? Lou, as roscas que trouxe quatro são simples e só duas com geleia. Quem quer com geleia? Ted, não me vinha comigo. Está bem, está bem. Vamos tirar na sorte. O produtor ganha a simples. Ted. O produtor vai ganhar com geleia. Acerte-se depois. Não me venha com geleia agora. Depois você come rosquinha. O que eu tenho a dizer agora é muito importante. Muito importante. Muito bem. Nesses últimos três anos, nossos índices têm sido, semana sim, semana não, absolutamente horríveis. Mas, ultimamente, começaram a resbalar. O que está insinuando, Lou? Que estou decaindo, que estou falhando, perdendo o meu toque? Se é isso que pensa, por que não diz de uma vez? Você está decaindo, está falhando, está perdendo o seu toque. Ora, Lou, fale sério. Sr. Grant, não acha que há uma ênfase exagerada nessa questão de índices? Quem se importa que nossos índices caiam uns tantos poucos? É, contanto que o povo continue assistindo. O patrocinador importa-se. Para uma estação do nosso tamanho, um único ponto de índice significa tanto quanto 125 mil dólares no total da receita. 125 mil? Puxa, é melhor fazermos qualquer coisa que melhore o nosso índice. Veja só. Um quarto de milhão. Eu acho que precisamos de ideias novas. Por isso, a partir de hoje, vou trazer um assessor. Seu cargo será coordenador de programas. E será a serviço dele ver se pode descobrir quais são os nossos problemas. E solucioná-los. É. E eu espero que venha. Ele é mais completo a cooperação. Alguma pergunta? Ah, Lou? Fale. Ah, na próxima reunião, traga todos com geleia, tá? Veja só. E, Mary, quer ficar um segundo? Claro. Ah, você provavelmente tem dúvidas sobre a presença desse coordenador de programas. Em que pé vai ficar o comando aqui? Ah, sim, Sr. Grant. É humano que eu pergunte qual vai ser a autoridade dele em relação a minha, sabe? A autoridade dele. Eu darei ordens a ele ou será ele quem dará ordens a mim? É sobre isso que quero falar com você. Não vai haver ordens por aqui. Ele só vem para fazer sugestões e irá fazê-las a todo mundo. Falar ao Murray, falar a você, vai fazer mesmo a mim. Está bem, eu entendo. A diferença é que eu não terei de aceitá-las. O Enforcado. Cartaz do Festival de Cinema desta segunda, 9h20 da noite. Eu estive pensando nesse cara novo que o Lou vai trazer. Não me agrada a ideia de um completo estranho vir para cá me ensinar a fazer o meu serviço. É, tem muitos amigos que podem me ensinar. Oh, Murray. Oi, Georgette. Oi. Eu comprei para você um par de meias azuis. Não achei nenhuma loja que vendesse só o pé. Senta aí, Georgette. Nós estamos aqui numa reunião. Há uma crise no noticiário. Por isso é que Murray e Murray estão aqui. Oh, não é gozado que quando há uma crise todos correm para você? Sempre que qualquer coisa corre mal, eles vêm direto ao seu camarim. Ted, não há crise. Esse coordenador de programa só vem aqui para ajudar-nos. Eu não sei, Murray. O Ted pode estar certo. Isto é, já ouviu falar nesses caras? Procuram causar grande impressão despedindo gente. Pedindo gente? Você se refere ao pessoal miúdo, não é? Uma secretária ou coisa assim. Ele não ousaria despedir um astro, não é? Ted, não vai chegar a isso. Mas caso chegue, vamos tomar uma resolução quanto a uma coisa. Fiquemos unidos. Se quiser despedir você, demito-me. E se despedir você, me demito. E se ele quiser me despedir? Vamos, minha gente. E se ele quiser me despedir? Dou-lhe uma referência. Ora, Ted, ele não vem para cá para despedir ninguém. Ele vem para ajudar a elevar os índices. E é uma tarefa árdua. Eu acho que o mínimo que podemos fazer é sermos amáveis e colaborar. Ah, está bem. Eu serei amável com ele e vou colaborar. Mas uma coisa eu digo, não estou com medo. E não vou tentar bajular de maneira nenhuma. Mesmo, mesmo que possa me despedir. Entre. Ah, estão todos aqui. Vocês todos, eu quero apresentar o nosso novo coordenador de programas, Bob Lasson. Bob, este é Ted Boxer, Mara Slaughter, Meryl Richards e esta é a Georgette Franklin, amiguinha do Ted. Ah, se quiser sair com ela, eu não me incomodo não, ouviu? Oh, não. Outro memorando do Bob. Deve ser o décimo primeiro esta semana. Recebei dez hoje. Qual é o último? Quer que peça mais blocos de memorando? Mero, já estou ficando farto de alguém. Saiu há dois anos da escola de jornalismo e dizendo como melhorar os meus escritos. Quer frases curtas e vivas. Nada de enchimento humorístico. Paramos com o humorismo no dia em que achar o casamento entre dois nudistas de oitenta anos. Mãe, quanto tempo vai durar? Até a primeira nevasca. Oh, refere-se a ele? Bem, pela parte que me toca, acho que está durando até demais. Meryl esteve vendo seu esquema para esta noite e acho que deve cortar esta história sobre desordens de estudantes na Índia. Cortar? Mas Bob, é a nossa história de abertura. Não, Meryl. Quero que abra com este filme do Foto Real de uma bolsa na rua vinte e oito. Acha o roubo de uma bolsa mais importante do que desordens? Se acontece em St. Paul, é. Nossos ouvintes não estão ligando para um bando de estudantes bagunçando na Índia. Mas são dois milhões deles. Isso somente de veteranos. Meryl, sei que não é fácil para você aceitar críticas de alguém provavelmente dez anos mais moço do que você. Mas o que estou fazendo, o que estou fazendo baseia-se em pesquisas muito sólidas. Olha, Bob, em primeiro lugar, é... Eu não creio que seja importante, mas eu duvido que seja dez anos mais moço do que eu. Bem, eu tenho vinte e quatro. É... E em segundo lugar, quais são as pesquisas? Pesquisas de audiência. Apuramos que os que assistem programas locais querem também notícias locais. Confie em mim. Abra com o roubo da bolsa. Lou? Puxa, eu estou perfeito. Viu esse memorando que eu recebi? Pede não faça pausas tão longas entre as notícias. Quem ele pensa que é para dizer como dar as notícias? Você não acha minhas pausas longas demais, não é? Claro que não, Ted. Acho que suas pausas são a melhor parte do programa. Obrigado, Murray. Ah, você recebeu um também, não é? Do que esse programa precisa de mais filmes e menos Ted Baxter? Esse cara está indo longe demais. Você tem que falar com o Lou sobre ele. Está bem, Ted. Ele está fazendo certas mudanças no programa que não agradam a algum de nós. Mas quem dirá que não está certo? Afinal, só está aqui há duas semanas. É cedo demais para dizer. Eu posso dizer. Mais filmes e menos Ted Baxter? Se não falar com o Lou, eu vou. É uma ótima ideia, Bob. Ótima. É, está fazendo um ótimo trabalho. Ah, mas vamos ver. Onde foi que eu deixei? Ah, já sei. E ia me esquecendo. Ah, Mary, mais uma coisa. Esses versinhos que o meteorologista vem fazendo no fim de cada previsão, corte-os também. Mas, Bob, esses versinhos são para ele o melhor do programa. Faço o dia todo escrevendo esses versos. Faço o dia todo para escrever. Acorde cedo para se proteger do temporal de amanhã, que será de doer. Eu concordo. Esse não é um dos seus melhores esforços. Mas, poxa, eu detesto ter que magoá-lo. Não posso me preocupar com isso. Estou aqui para elevar os índices. Não para fazer amigos. Isso não é um concurso de popularidade, Mary. Ah, como é que eu vou dizer ao homem que corte sua parte favorita do programa? Que tal? Seus versos a você trazem sossego. Escreva mais um e ficará sem emprego. Ora. Muito bem, pessoal. Os dias em que o departamento de notícias mandava e desmandava nos outros programas, passaram. Sué. Não interrompa, meu bem. Esse seu coordenador de programas tem feito promoção de suas notícias no meu programa. O seu áudio, Mary, sobre o meu vídeo. Imagine se puder, Mary. Uma classe atenta ao meu molho bordeleza. É cheiroso, suculento, enquanto uma voz diz, explodiu o esgoto, detalhes às seis. Ora, isso não é muito justo, Mary. Por que tem que usar o meu programa para ajudar o seu? Diz o chefe que os índices de um programa afetam diretamente os índices dos outros programas. Ah, deixe-me entender isso. Quer dizer que posso gastar os dedos até os ossos criando uma salada nissoase, que é uma rapsódia. Mas seu Murray, sem ofensa, meu bem, isso é puramente hipotético. Se o Murray escrever uma relis manchete dessa pela tubulação? É, é mais ou menos a extensão da coisa. Ora, mas Mary, há apenas um pequeno problema. Eu tenho assistido ao seu programa, e o que esse pseudo-perito está fazendo não ajuda nem um pouquinho. De fato, é o oposto. Eu concordo com ela, Mary. Acho que essas mudanças prejudicam o programa. Olha quem sabe de vir falar com o Lou. Olha, certas ideias dele não me agradam mais do que a vocês. Mas sabem que ele pode ser exatamente o que precisamos? É brilhante, instruído, muito trabalhador. Vinte e quatro anos. Eu vou ter que falar com o Lou. É? Senhor Grant, dispõe de um minuto. O que é? É sobre Bob Larson. É que eu não creio que esteja dando certo. Todo mundo lá fora se sente infeliz. O ambiente de trabalho está cada vez pior. E, na minha opinião, o estutor não começa a afetar o programa. Sente-se. Mary, como se sentiria se eu lhe dissesse que os nossos índices nessas duas últimas semanas subiram um ponto completo? Nossos índices subiram um ponto completo? Eu não disse isso, Mary. Falei, como se sentiria se lhe dissesse que tinham subido um ponto completo? Eu acho que ia me sentir um tanto tola. Só um tanto tola? Os índices subiram mesmo? Eu não disse isso, Mary. Falei, se eles subissem um ponto completo. Eu acho que me sentiria muito tola. Hum, compreendo. Se sentiria muito tola. É como se sentiria se lhe dissesse que os índices subiram um ponto. Subiram, não foi? Eu não falei isso, Mary. Apenas falei como se sentiria se lhe dissesse que eles tinham subido. Está bem, Sr. Grant. Eu iria me sentir extremamente tola. Não só tola, mas também burra, ridícula e idiota. Os índices subiram um ponto, Mary. Noficiário? Ah, muito obrigada. É sempre um prazer ouvir isso de nossos ouvintes. Adeus. Está melhor. Curto e instalante. Sabe uma coisa, Mary? Ainda posso não concordar com as ideias de Bob, mas como é bom sentir-se vencedora. Entendo muito bem isso, Mary. Ainda ontem, Mary, eu abri um crediário. E pela primeira vez quando a moça me perguntou onde trabalhava, não gaguejei. Sei ao que se refere, Mary. Nessas duas últimas manhãs eu tenho saído de casa cantarolando. Mary pensa que eu estou prevaricando. Vocês já leram essa crítica? Um novo Ted Baxter, mais contido e agradável, dá um noticiário bem dosado. Ei, é uma grande melhora. Pois é, e eu não gostava desse cara como crítico, hein? É, eu tenho que respeitar o Bob. Ele sabe o que está fazendo. Realmente nos ajudou muito. Realmente. E é um grande trabalhador também. Acho que devíamos bolar uma maneira bem bonita de agradecer. Espere um pouco. Eu acho que já sei. Que tal... Obrigado. Ted, não era nisso que eu pensava. Vamos ser francos. Desde que o Bob chegou, a atmosfera aqui tem sido abaixo de amigável, não é? É. E talvez essa culpa nossa também. Talvez se tivéssemos sido mais calorosos com ele, teria sido mais simpático conosco. Por que não o levamos para jantar? Ou podíamos oferecer uma festa em minha casa. Uma festa? É, sabe? Para que se sinta como um da família. Fazemos isso sempre. Lembram-se, demos aquele piquenique para a senhora da faxina da noite. Não é para você que há dois anos cobramos um dólar de todo mundo para o aniversário do garoto corrente? Pois, até que me recorre. Vai receber, vai receber. Ah, Tio Grant, eu estava pensando em dar uma festa para Bob Larson em minha casa. Sabia, uma festa de parabéns combinados com boas vindas. Para que ele se sentisse como parte da equipe, o que que acha? Bem, na guerra descobrimos que uma unidade que tinha passado pelo combate sentia-se mais unida. Há qualquer coisa em partilhar dos sofrimentos que unem mais os homens. É, é. Acho que uma das suas fetas faria isso, Mary. A festa está linda. Mais campanha e Bob? Só um pouquinho. Só posso ficar mais cinco minutos e tenho que receber alguém no aeroporto. Do vivo ao Bob, um ar no serviço. Vê? Até meus brindes são cursos de excelência. Larson, gostei muito dos seus cortes. Se soubesse há quanto tempo eu venho pedindo por mais filmes e menos minha imagem no ar. Está se divertindo, senhor Baird? É uma grande festa, Mary. O champanhe, o hot air, o buffet, tudo ótimo. Ah, sim, foi uma ideia formidável. Muito obrigada. E aí, quanto é que eu pago a você? Pai, 225 por semana. Só isso? Só isso. Mas Mary, sabe de uma coisa? O quê? Acho fabuloso que possa dar uma festa como essa com um salário desses. Ah, obrigada. E a festa está maravilhosa. E os bolinhos de queijo estão deliciosos. Tuan, foi você quem fez os bolinhos? Ah, fui eu. Minha memória deve estar inervoada por esse champanhe medíocre fora de Vindimas. Estava dizendo a este homem maravilhoso que se um dia achar que não o tratam bem, haverá sempre um lugar para ele no meu programa. É um lugar bem melhor para se trabalhar. Afinal, o que são notícias? Violência, escândalos, depravações, luxúrias. É, se vieram, podem dar tudo isso e muito mais. Alguém quer um ardefo? Não recomendo os bolinhos de queijo. Todo mundo está provando e pondo o resto nos cinzeiros. Até estou, pessoal. Vocês todos. Por favor, o Bob vai ter que sair. E por isso, eu acho que está na hora de propor um brinde. Ande, Bob, por favor, suba aqui. Então, há um moço que fez tão bom trabalho para nós no pouco tempo que estamos juntos e quem, estou certa, nos próximos meses irá continuar este grande trabalho até que a WJM seja a número um. Muitíssimo, obrigado. Chego a sentir um nó na garganta. Deve ser um bolinho de queijo. Não sei dizer o quanto essas três semanas foram boas para mim. Acho que todos fizemos um belíssimo trabalho. É, muito bom. Mas tenho uma coisa para dizer a vocês. Ia dizer ao Lu amanhã, mas... O quê? Vai despedir-me? Não, mas acho que em vista do que foi dito aqui esta noite, eu não posso esconder. Esta será a minha última semana aqui. Eu resolvi deixar a WJM. Mas quero aproveitar para declarar que foi magnífico trabalhar com vocês, realmente. Bem, vou ter que correr. Amanhã conversamos, Lu. Grande festa, Mary. De novo, obrigado. Deixar-nos? Eu não compreendo. Não se aflixam, não se aflixam. Ele não vai. Podem acreditar em mim. Vai voltar. Por que tem tanta certeza? Estacionei meu carro bem atrás do dele. Por quê? Por que ele quer sair? Não é que não goste do trabalho? Parece estar feliz. Talvez queira mais dinheiro. Se quisesse mais dinheiro, era só pedir que eu dava. Ou talvez mais autoridade? Eu lhe dei carta branca, o que mais pode querer? Eu já sei o que ele quer. O que é? Ele está querendo uma mina. Como assim? Ora, você sabe, um pouquinho de afeto. Vocês não entendem o que eu digo, não, hein? Quero uma garota. Oh, Ted, sem essa. Olha aqui. Um rapaz solteiro em uma cidade hostil. Vocês viram como os olhos dele brilharam quando Mary beijou na festa? Oh, e isso me recorta, Lou. Se quer que esse cara fique, Mary é a isca que nós procuramos. Essa é a ideia mais nojenta que eu já ouvi. Ted está sugerindo seriamente que usemos a pele. É pelo bem do programa, não é? Se eu fosse mulher, eu faria. Ted, cale a boca. Só estou sugerindo que não faz mal nenhum pedir a ela. Oi. Interrompeu alguma coisa? Não, não, não. Nada. Não faz mal pedir a ela o quê? Nada. Estávamos falando sobre Bob Lawson. Imaginando como fazer que mude de ideia. E eu tive uma grande ideia. Mary não quer ouvir. Claro que quer. Me perdoe por falar francamente, Mary. Somos todos adultos aqui e não vou amenizar minhas palavras. Mary, quero que seja boazinha como Bob Lawson. O quê? Você sabe, namorar com ele. Escolha, Ted. Você está ficando maluco? E por que não? Ted, já chega. Ninguém aqui vai namorar ninguém. Não sei. Talvez devêssemos dar o tédio ao Exército da Salvação. Está bem, está bem. Esqueçam. Mulheres. Basta a gente pedir um simples favorzinho e... Bom dia. Olá, Bob. Nada de evasivas. Por que você quer sair? Bem, é que eu acho que o meu trabalho aqui já acabou. Mas acabou como? Fez os índices subir em um ponto. Vamos continuar para subir mais. Bem, francamente, com o orçamento que vocês têm e os meios e o pessoal, não creio que seja possível. Mas você quer dizer que nós não vamos conseguir mais do que já fizemos? Bem, eu creio que sim. Essa é uma estaçãozinha boa e muito simpática. Eu já fiz tudo o que podia aqui e sinto que estou pronto para cuidar de coisas maiores, sabem? Bem, a melhor das sortes para todos. Então, eu acho que é top. Só até onde podemos ir. Hum, é uma estaçãozinha boa e simpática. Esperem. Um segundo. Muito bem. Talvez só possamos chegar a esse ponto. E... Talvez nossos índices não possam ser mais altos. E talvez as outras estações sejam melhores do que a nossa. E talvez o Ted não seja o melhor noticiarista da cidade. E talvez o Murray não seja o melhor escritor. E talvez eu não seja o melhor produtor. Lou, vai chegar ao Mars muito breve, não? Eu pensei que iria. Mas agora não me lembro. Pois bem, querem saber qual é o mais? Eu vou lhe dizer qual é o mais. O mais é... E é o mais para valer. O mais é... Que mal faz ser uma estaçãozinha boa e simpática? Hum? Uma estação onde os índices não sejam a coisa mais importante. Uma estação onde as pessoas liguem umas para as outras. E respeitem os sentimentos mútuos e que... Se estimem realmente. Hum? Muito bem, ouçam. E se eu lhes dissesse... Que o gerente da estação acaba de me informar que recebeu uma carta de Eric Severide... Dizendo que estava em Mineápolis há três semanas. Mas isso foi antes de Larson chegar. E que assistiu ao nosso programa. E achou que era o mais bem escrito, mais bem anunciado e mais bem produzido programa que tinha visto localmente. O quê? Eric Severide? Severide. Mas isso foi muito antes do Larson chegar. Exato. Mas eu vou pagar a vossa Marroca... Não, não, essa não é o que passa. Não, não, senhor. O melhor é o melhor é o Severide. O gerente recebeu uma carta de Eric Severide. Não foi isso que eu disse, senhor Grant. Eu falei sim. Estou pensando no Bobby Larson. Ainda queria que quando ameaçou sair, você o namorasse. Sabe por quê? Por quê? Porque se desse certo, eu ameaçava sair. Ted. Ted, já sei o que faço. Caso se demita, eu serei solidário. Obrigado, Marroca. Mary, você vai usar de novo os mercinhos do meteorologista? Não, não sei. Tem algum? Deixa eu ver. Tem. Hoje o sol estava quente e dourado. Mas esta noite você pode morrer gelado. Não, creio que não, mãe. Não, creio que não, mãe. ZYB 400, TV Curitiba, canal 2. Assista agora a Bambalalão e em seguida a Catavento. Às quatro e meia da tarde, videocanal. Tchau.